Próximo das oito horas desta manhã, este acidente foi registrado. Foi no cruzamento das ruas de Aciretã e Tocantins, no centro de Pato Branco. O motociclista ficou ferido após colidir contra um Onix. Os dois veículos ficaram com danos consideráveis. O SAMU encaminhou o motociclista para casa hospitalar e o corpo de bombeiros atendeu a motorista do carro, que não se feriu, e foi liberada. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência.